E aí pessoal beleza Braseiro e hoje o vídeozinho muito 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 very 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 special para o nosso amigo Elifacete do canal The Creeps feliz aniversário meu amigo muito obrigado por tudo gratidão eterna aqui do canal RetroGames.br do canal Braseiro do canal Auditário do Web e qualquer outro canal que eu vá ter algum dia já agradecemos demais a parceria cara o Elifacete foi foi assim é um cara muito gente boa ajudou um completo estranho igual eu fiquei com problemas de hardware e tudo mais então assim ó muito muito gratidão eterna aqui a gratidão aqui do canal vai ser para sempre olha demais sem palavras esse jogo como é que é Ghosts and Goblins é uma recomendação do nosso amigo Elifacete nós temos um grupo de Zap Zap todos youtuber raiz aqueles que estão escura não tem chororô nem nada e aí tá bom então a gente vai opa bolinha de fogo e ele me recomendou esse jogo aqui Ghosts and Goblins do Nintendinho eita muita gente me falando esse jogo é difícil para ver se eu ver se eu não sei quantas armadurinha tem que pegar para poder ter uma armadura de verdade poxa vida nossa nossa de faquinha a faquinha é hit kill caminho de cima aqui todo mundo diz que eita pomba esse aqui é um dos jogos mais hardcore que existe e eu tô vendo porque não para de vir adversário eita vaza 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 eu já peguei um monte de armadurinha mas eu não sei que eu tenho que fazer para ativar ela não é no start não virei cavaleirinho tá estranho eu achei que quando eu ganhar essa armadurinha eu já já ia virar o cavaleirinho mas não fiquei que peladinho ainda vamos ver vai lá bonequinhos tentar não tomar dano agora eu tô de armadurinha não sei se de repente eu vou ter que juntar tantos mil pontos aí eu vou ficar de faquinha nem vou nem vou tentar pegar a lança é a faquinha tá dando um aproveitamento melhor quanto mais tempo eu fico parado pior para mim aí e aí e aí e aí é o meu perda da roupinha eu tava com a minha querida ó e aí e aí e aí e aí e aí Agora eu já esqueci o monstro de voador ali, o monstro de voador não posso dar pulos, né Fernando, tem que ser burro, rapaz, você tá doido Vamos ver, ah rapaz, esse aqui ainda não tá dando rage É porque eu tô de sangue doce aí, até começar a misturar, ah, sangue doce, bardito, brotou, ah, bolinha de fogo Será que a bolinha de fogo me dá dano também? O fogo, o fogo não sei se me dá dano Não, não, ah, tá, a faquinha é melhor, a faquinha é melhor porque ela vai em linha reta, a faquinha balança, tá, bola de fogo vamos evitar Player 1 já deu game over, vamos de novo, vamos lá, player 1, bora, vamos ver aquela introzinha Dali, os caras fazendo piquenique no cemitério, né, nada muito normal, o cara pelado e a menina de vestido A armadura já tá esperando do lado deles, o cemitério do lado do piquenique Daí quando vê, já começa a brotar zumbi, nada muito normal, muito estranho Nada muito estranho na vida da pessoa Quem nunca, né, quem nunca deixou de fazer um piquenique no cemitério pelado com a mulher ser sequestrada por um monstro voador Ai, que era bom Ai, sobe, sobe, sobe Aê Eita, pôr Corre, moleque Ah, que tem que vazar na capoeira Se ele cair aqui Eita Ai, caramba Não, eita, pô, tá Esse bonequinho aqui, ralado, rapaz, tem que pegar um Primeira coisa que tem que aprender é desviar dele Tem que aprender a matar Só vamos Lembrando aí, pessoal, especial de aniversário do nosso amigo Elifacete Ah, isso aí, eu tô precisando de aniversário, poxa É o que eu consigo fazer pelos amigos, né Dá uma Homenagear Nos games que eles mesmos sugeriram Ghosts Ah, Globulins Do Nintendinho, hein, pessoal Isso aqui é 8 bits Na veia Falando em veia, peguei a faquinha Agora vocês estão ralados, amigo Faquinha, melhor arma aqui, rapaz Eita Não, 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 não Esse zumbisado aqui é pior que os zumbis do Michael Jackson. Uma hora eu vou trazer pra vocês a fase do cemitério do Moonwalker. Muito legal. Dá uma desenvolvida. Só vai. Vai. Eu tenho que tentar chegar de armadura. Parece que essa armadura não re-spaula. Eu vou pegando os bagulheres. Só se tem um botão que tem que acionar. Olha. Eita. Desveio. Ah, não dá pra deixar muito tempo sem se atirar faca. Que se não vem os bichos. Quero nos matar no ar, rapaz. Sai pra lá, bicharada. Ah, matei, não acredito. Ih, não era boss. Puxa vida, eu tava morrendo até agora. Não vai que nem boss era. Ah, não, cara. Esse aqui eu sou campeão de... Fazer borrada. Ai, pulei. Ah, ai. Vocês acham que é fácil, rapaz? Sempre tem pegadinha. Ai, socorro. Não, eu não posso jogar com o save state, senão eu não vou ser a vergonha da professora. Vamos de novo. Tá, agora eu já entendi que dá pra passar daqui a Diabrete. Ele não é boss. Eu que sou ruim mesmo. Qualquer bichinho de fase já me mete medo. Vamos de novo. Tô eu ali, de tanga. Um piquenique com a minha senhora. Vem um monstro alado do capeta. Viste minha armadura, né? Porque ele tava pelado com frio. Agora vamos... Ghosts in Goblin Yard. É, o enredo do jogo que é muito legal, né, cara? Um piquenique pelado no cemitério. Que aí nunca. Sempre lembrando aí, pessoal, quem tiver a oportunidade, o link do canal da equipe está na descrição do vídeo. Ah, o bagulho ficou ali. Ah, o que é pra essa? Por favor, quem der aquela força, se inscrever lá no canal. Agradeço mesmo. Vale a pena. Tem vários gameplays muito top de muitos jogos. Minecraft Dungeons. Tem o Mario Maker, entre outros. Outlast. Tem bastante coisa. Não quero pegar mali... Ah, droga. Não queria pegar mali... Ah, droga. Ah, pelo menos o Abaixado não pegou fogo em mim. Sai, 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 sai. O que é isso? O que é isso? Virei sapo. Não, foge, foge. Ah, virei sapo. Sapo não faz nada? Não, o sapo não faz nada. Ah, droga. Não passou efeito na magia, não passou nada. Ah, vai de faca agora. Putz, grila. Eita, agafé rotou. Eu virei sapo. Ah, não. Acertou a bola outra na minha cara. Ah, Maldição. Então, de novo. Como eu disse, não esperem nada, além de muitas mortes e a nossa homenagem para o nosso amigo Elifaz, que esse se merece, rapaz. Quem conhece o Elifaz sabe que ele é um baita parceiro, sempre trocando uma ideia bacana. Muito show de bola. Quando eu digo assim, gratidão, qual que era a história, né? Para quem não sabe. Teve uma virada de ano, eu não lembro que ano foi. Agora vocês vão me desculpar a minha falta de memória de professor de história. Que a placa-mãe do meu notebook bugou. Ah, não. Não é possível. Foi para o saco do nada. Quando tu estava olhando o videozinho, não foi culpa dele. Do nada bugou. E perdi. Então, fiquei um bom tempo gravando com o celular. Mas eu não tinha emulador, não tinha nada que prestasse dentro do celular. E era difícil para mim fazer gravações, edições e tudo mais. E ele falou assim, ah, Fernanda, tem algumas peças aqui, umas placas-mãe, uns HD, enfim, umas placas que eu não uso. Tu quer? Para montar um PC, ver se tu consegue. Ah, não precisa e tal. Mas ele mandou igual. E isso foi o que salvou. Eu juntei mais algumas outras peças que eu tinha perdido aqui na escola, que era peça velha e que não tinha utilidade, não tinha uso. Consegui fazer dois computadores, literalmente. Um para mim, um para nós, né, em casa de uso, eu, Arthur, enfim. E um outro mais para salvar, assim. Funcionava a internet, né, pedir tal negocinho e tal. E, cara, essa atitude eu achei muito bacana porque, assim, nós não conhecemos pessoalmente, quem salvou o canal aqui na primeira grande crise, vamos fazer de ser as primeiras grandes crises do canal, foi o Eliphas. Então, gratidão é eterna sempre, rapaz. Eu acho que uma coisa que vocês têm que aprender na vida é ser grato com as pessoas. Baita parceiro. Além de ser, ah, droga, além de ser, tipo assim, ó, generosidade. Quem puder passar adiante. Eu, quando eu tive oportunidade e condições, eu fiz um, ah, trago a rede. Eu passei o jogo para um amigo nosso aí. Quando eu tiver peça também vou mandar. E, assim, bom, a corrente do bem segue, né. A gente vai tentando. O Calbas é um parceiro aqui do canal, também já me ajudou bastante na questão de hardware. Bom, a gurizada que está aqui acompanhando é a gurizada de fé de boa, assim, meus amigos do YouTube. Então, muito obrigado por estarem presente aqui nessa trajetória. Não esquece, quem tiver oportunidade, passa no canal The Creeps. Eles, eles fazem um, eu não sei, eu vou postar isso aqui na véspera do aniversário dele, tá. Porque é dia de vídeo. Mas, então, até o momento que eu estou gravando, fazer mais ou menos um mês que o canal está meio parado. Então, vamos, vamos cobrar lá. Queremos vídeos, queremos vídeos. Fernando, mas não, a gente cobrava seis, queremos vídeos. Sou a gente Mario Maker, eu adoro os vídeos de Mario Maker. Ver a dupla dinâmica jogando, é muito difícil, eu não tenho condição. Bom, eu não consigo passar dos jogos fácil. Vou tomar desses jogos difíceis, que nem os Mario Maker. Eles fazem, os caras que fazem o Mario Maker, é só do capirota. Eles fazem para uma pessoa não passar de fase. Para uma pessoa não se divertir. Não, 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 sai, sai, sai. Perde minha roupinha. Perde minha roupinha, já era. Faquinha. Aí. Sai. Aí, lá vem o... Aqui, se ele botasse a armadurinha, pelo menos. Olha aí. Ah, fala sério. É, vamos de novo. Eu matei esse bicho uma vez. Carambolas. Vamos lá, tio. Não sei por que ele mostra até a fase 6. Eu não passo na primeira. Será que é para me esculachar que o jogo tem 6 fases e não rola? Não, não quero, não quero, não quero. Eu queria saber se eu que estou pagando vale, se tem algum botão que aciona de novo a armadurinha. Porque eu pego ali os desenhos de armadurinha, mas não faz nada, só que eu ganho ponto. Vamos por aqui, ó. Eu vou ter que juntar tantos mil pontos para habilitar o armadurinha de novo. Quase morri. Ai, socorro. Não, não, não. Sai daqui, bandido. Ah, não, ah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, vida do zero. Para variar. Ali tem aquela florestinha e a aguinha onde eu estava passando. Então, de repente, depois ali, não é tão longe a fase. O problema é só as habilidades. Dessa vez não dá para dizer, ah, foi por causa do controle. Não, o controle está aqui. Não fosse o controle, acho que eu nem chegava naquele vermelho. É, não. Eu me tranco nas lápides. Ah, já se foi desculpador. Cara, essa vez eu vou fazer diferente. Ah! 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 Quer dizer, ainda bem que nenhum deles sobe a escada. Ei, dibra aí. Ai, caramba. Para atacar o nevro. Não, vaguito. Volta, pega. Aí, não pega a roupa. Não, vai. Não, vai. Não, não. Não, não. Vamos de novo. Vamos de novo. Não vou desistir. Vocês vão ver muito essa primeira fase aqui. Quer dizer, eu queria que não viesse. Vamos lá, piquenique pelado no cemitério. Chega um monstro do capiroto. Rouba minha mulher. Ela estava de vestido, né? Então, sinal que a gente estava encaminhando alguma coisa ali e não deu certo. Esse é esse, campeonato dos infernos, rapaz. Ela fica atrapalhando os piquenique pelado das pessoas. Não. Aí. A bolinha de fogo eu não gosto. Eu não sei se ela é mais forte, mas ela é ruim de atirar. Ela tem um caimento. Só vem, só vem. Sabe? Mata essa planta carnívora. Tio corvo ali também. É, cara. É, lasqueira. Será que eu tenho que fazer tantos pontos pra poder... É... Sai. Pra poder liberar a roupinha de volta. É, socorro. Cara, eu achei que... Eu achei que liberava a roupinha quando pegasse aquele bagulhete. Vamos lá. Ó, tá aqui uma armadurinha, né? Eu não tô errado, né? Ah, uma armadurinha. Eu fui pular pra pegar o bagulhete, mas fazer alguma diferença que não faz nada. Peraí, vamos fazer um teste. Vou tentar de novo. Tá, não. Eu adicionei o... Todos os botões que eu tinha na configuração aqui pra ver... Se de repente brotavam... Se de repente brotavam... Ah, botavam um botão... Um botão extra pra chamar a armadurinha. Mas não faz, eu não entendi. Tem pouco botão. É igual o Monster. Não, eu não consigo pular o meio da escada. Cara, nem da primeira fase. Nem da primeira fase. Vai tomar banho. Um jogo difícil. Não é fácil. Podia ter dado um joguinho mais fácilzinho, poxa. Um Pac-Man. Um Top Gear. Até um joguinho do Sonic ou do Mario. Mas nenhuma fase. O cara vai passar nessa agudice. Será que a bola de fogo é mais forte? Ah, fala sério. Ah, socorro. Não. Ai, vamos de novo mais uma vez. Temos tempo para mais umas tentativas. Vamos de novo. Ah, não. Ah, não. Ah, não é um cara bem pequenininho. Falando nisso, a gente estava na semana de... Anti-bullying com o anão. Então, não faça um bullying com o anão. Recado patrocinado pelo aniversário do nosso amigo Eliphas. Mensagens aleatórias do meio da gameplay para disfarçar o estresse. Agora, morre, seu bicho do capeta. Aí, morram. Aí, tem tempo ainda. Putz, nem isso... Nem o rolar no jogo eu posso. Agora que eu vi que tem um esquema de tempo ali. Então, não posso nem ficar rodeando muito. Sai, sai. Você está doido? Sobe, sobe, sobe. Aí. Uma peça corvinha. O pior é que eu não posso ficar correndo que nem louco. Tem o at-meia. Olha, se as o misara brotam do chão, eles é muito rápido. Será? Vai cair. Olha, eles brotam lá na frente. Ah, maldição. Não, 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 não. Não posso... Como é que eu mantei esse bicho naquela hora? Vai tomar banho. Ah, vamos lá. Mais uma. Tô com vontade de ficar aqui só matando. Mas não dá. Eu morro por tempo ainda. Então, eu prefiro morrer do que perder a vida. Perder a vida pelo tempo. Então, agora vocês estão lascar. Agora, tá. Aqui, ó. É na faquinha, rapaz. É pânico. É Jason. É extrepador. Não só não pode ser o maceque da Serra Elétrica. Ele não usa... Ele é da Serra Elétrica, né? Que eu não vigia disso. Bem tranquilo. Se não spawne ele na minha frente. Aí. Nem atrás, né? Poxa vida. Vamos respeitar aqui, ó. As habilidades do companheiro. Companheiro. Companheiro habilidoso. Não, moleque. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não estamos dando regi no jogo. o que jogo do capiroto que é para as crianças de antigamente por isso que hoje em dia todo mundo tá com stress e depressão e coisa um jogo das crianças para fazer um piquenique pelado com a mulher dele no cemitério e ainda tem mulher sequestrada no capiro do outro lado e vem esses bichos dos infernos e mata o cara o tempo todo ali tem até um foguinho ali que eu não queria até dibrei eles olé vou dibrar de novo não 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 se essas altas armadurinhas desse resistência se eu fizesse alguma coisa mas não era verdade para brotar uma cara de uma armadurinha nova ah merdito ele vem correndo atrás de mim ah matei ah matei desgraça sinto eu morro para o corvo eu tô pelado na faca aqui eu acho que não tem nada e aí agora vem aqueles bonecos de escudo ah de brane de brane de brane ah não sei nem se tem alguma coisa toma faca toma faca toma faca toma faca toma faca ah nunca vi tão longe ah faltava do lado errado eita 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 que que é isso que que é isso que que é isso que é isso que você começou a botar um macaco tá vamos mais uma tentativa vamos mais uma tentativa sim vamos mais uma tentativa Ela lembra A Saori, cabelinho roxo Vestido de branco Então esse aqui é o Ceia, rapaz A referência do Ceia, mandorinha branca com a cabeça vermelha E esses aí são os cavaleiros de prata Que inventaram ele só pra morrer pros de bronze Eles são os espectros Aqui vem o meteoro de pegasão Eu queria ser o Wiki nessa hora, não sei Então eu bati o corpo Não podemos se entregar Não tem jeito nenhum, meu amigo e companheiro Vou tomar direitos autorais Cantei um pedaço dessa música Aí faquinha Rapaz do céu Não me deixe passar de novo Dessa parte Dá-me forças, cavaleiros Toque Não acertou Toque Não 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 acertou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá 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 A gente consegue A gente consegue A gente consegue Não é que eu tô de armadura e faca agora? Vocês estão acalados na minha? Tem uma montanha lá com um castelinho Lá deve ser o último boss Não tem uma passagem secreta em lugar nenhum Desses baguletes que não dava mexer nessas criptas Olha, se eu pudesse só recuperar a minha armadura depois que eu perco, já me ajudava Eu não quero a lança Não, 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 eu tô pra, eu quero perder É, eu pego a minha armadura É, eu pego a minha armadura Calia, calia, calia Calia Agora tem que ganhar só na tanga aqui ou é brabo Não tem, mano Não tem mais Mais dano pra Aguentar Toal Uhul Ah, rapaz, eu acho que não ia virar Será que se eu chegar perto dele aqui, toma, fala sério, o cara tromba em cima de mim, tem que dar umas 3 facadas nele, 3 ou 4, se for brabo eu acertar, tem que ser no momento que ele lhe dar o primeiro golpe, é simples nele, só parar de tomar os outros golpes no meio da fase, burro, ai vou dizer, o cara ta tão irritado que o cara esquece o que é rapaz, mandem as felicitações para o nosso amigo Elphas, eu vou tentar na bolinha de fogo, será que a bolinha de fogo é mais forte, dá mais dano do que o, ah não, demorou, Ah não, fala sério, não cheguei nem na pranta, o BMI1, tá, tá vamos lá, vamos para o último, saideira, vamos para a saideira, agora vai dar, pelo menos aquele mal se passa, vamos lá, vamos lá pessoal, por favor não esqueça do joinha, muito importante, deem aquela força, e lembrando, quem puder dar aquela passadinha no canal The Creeps, se inscreve lá, ajuda muito também, vamos ajudar a agonizar, vamos motivar os nossos amigos, sabe que o like, a visualização, e a escala de inscriçãozinha básica, motiva muito, nós que somos youtubers nanoscópicos, né, nós somos vistos e lembrados pelos amigos, depois a gente vai ganhando público, ou alguém que goste do conteúdo e tudo mais, mas primeiramente é nas amizades, então bora lá pessoal, vamos ser amigos, vamos aumentar nossa rede de parcerias aqui no YouTube, bora, lá, na verdade eu estava escondendo o jogo, eu estava aguardando melhor para a saideira aqui, agora vou jogar com calma aqui, já vou concluir, hoje eu vou zerar o jogo nessa vida mesmo, aqui não vou tomar mais nenhum dano, sabe aquele negócio em Goblins, Desafio Supremo, Extra Power, ah não, ah, olha sério mano, eu me enganei, era na próxima, era nessa vida que eu não ia, que eu não ia tomar dano, eu só queria conhecer a segunda fase, precisava nem jogar, só podia bater ponto ali ó, fase 2, nem pronto, nem isso, vai, 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 tá doido rapaziada, olha só vou te contar quem inventou esse jogo aqui, estava de mal com a vida, quem inventou isso aqui, queria ferrar com a vida dos outros, injetar uma depressão nas crianças da época, vou te contar, olha porque, não, a pessoa não faz isso na bondade, na esquerda é maldade, só que faz isso aqui, quer prejudicar os outros, quer se vingar, sei lá, foi discordado, fez alguma coisa, ah não, meu, última mita, vamos lá, a tendência separa o desastre, se aproxima a níveis exponenciais, então, vamos lá, não esqueçam do joinha, pessoal, deixem aquele like, motive seu youtuber que já tá, poxa vida depressiva, porque não consegue passar de uma fase, de um joguinho, de um nintendinho, e alguém me confere aí, pessoal, não é, quando eu pego essas armadurinhas, não era pra voltar a minha armadura, ou de repente isso aqui é algum bug, eu não sei, eu acho que isso aqui não é pra cinema hack room, ah, peguei a balinha de fogo, eita, caí, não, errei, ó, tem uma razazinha ali, ah, não, fala sério, virei sapo, não, vou ter que desviar, sai, 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 só mais errado que eu, ah, fala sério, virei sapo, que sacanagem, que sapanagem, ó, quando eu pego a armadurinha, eu achei que eu ia virar, cavaleirinho de novo, era uma vez, uma gameplay de Ghost & Goblins, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse desastre que eu tentei mostrar pra vocês, aproveitei um pouquinho da fase, e fica aqui nossa homenagem pro nosso amigo Elfacete, do canal The Creeps, muito obrigado amigo, feliz aniversário, tudo de bom, manda uns parabéns pra ele aqui, manda uns parabéns lá no canal, manda uns parabéns na rede social do canal deles, já falei demais, e até a próxima. O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma